Olá, gente! Mais uma vez aqui para um vídeo no nosso canal, tá certo? Você que tá seguindo os vídeos da Escola de Compositores, tá? Esse é a continuação do nosso curso de contraponto modal, tá certo? Então, se você tá estudando contraponto modal, ou mesmo se você tá estudando contraponto tonal, é interessante você entender as regras e a forma de construção melódica do contraponto modal. Por quê? Porque o contraponto modal, obviamente, lançou todas as bases que depois foi desenvolvida ao longo do período tonal, tá certo? Através do contraponto barroco, certo? Ou contraponto tonal, e também através do que a gente depois vai conhecer como as regras de harmonia, tá? De harmonização. Então, se você tá fazendo um curso de harmonia, se você tá estudando análise musical, ou se você tá estudando contraponto tonal ou modal, tá certo? Fica ligado naquilo que a gente vai passar neste curso, porque vai servir para todas essas disciplinas, tá? De um jeito ou de outro, tá bom? E hoje, a gente começa com a parte prática do curso, tá? Então, vocês viram nos vídeos anteriores o que que era o contraponto modal, tá certo? E também viram o que que eram os modos, tá? O que que eram os modos. Então, a partir desta aula, a gente vai ver as regras de construção melódica, tá? E logo em seguida, a gente começa com a prática de construção melódica, depois primeira espécie, segunda espécie, e assim por diante, tá bom? Atenção apenas que, na aula de hoje, eu vou tá iniciando essa parte de regras, porque esses princípios, essas regras, elas, você vai perceber que são muitos, são variados, né? Pra construção melódica, pra construção harmônica, pra organização estrutural, pra primeira espécie, pra segunda espécie, então, cada um desses aspectos aí tem seus processos, tem seus procedimentos distintos, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer hoje, né? Eu vou gravar aqui uma aula longa logo, tá certo? Com as regras e com exemplificações disso, tá certo? A gente construindo e tal, e eu espero que a gente consiga já chegar próximo aí da construção do contraponto em primeira espécie, tá certo? Do contraponto em primeira espécie, que vai ser o contraponto mais simples, somente em semibreve, tá? Também chamado uma nota contra uma, né? Tá certo? Então, vamos às regras do contraponto modal pra construção melódica, de um modo geral, tá certo? Então, a gente considera, pra todos os contrapontos, né? Pra toda espécie do contraponto, a gente vai considerar que os intervalos melódicos, certo? Se dividem em intervalos consonantes e dissonantes, isso é o mais básico que a gente já conhece de teoria, né? Então, melodicamente, as segundas, as terças, a quarta justa, né? A quinta justa, as sextas e a oitava são, obviamente, considerados intervalos consonantes, melodicamente, tá? E dissonantes seriam o salto de sétima, né? Qualquer intervalo aumentado, qualquer intervalo diminuto, obviamente, incluindo aí a quarta aumentada e a quinta diminuta, tá certo? Então, esses são os intervalos consonantes e dissonantes. Você pode perguntar, né? Bom, por que que o intervalo melódico, né, é uma sétima, mas, por exemplo, a nona não é considerada intervalo dissonante, né? É porque, no caso, melodicamente, você só pode realizar um salto até um salto de oitava, né? Você não pode fazer um salto de nona. Então, a partir do momento que você faz um salto a partir de oitava, já é considerado um erro, tá? Então, não é necessário eu colocar aqui a nona, a décima, a décima primeira, etc., como você vai ver nos intervalos harmônicos, tá bom? Então, porque nos intervalos harmônicos, você encontra o seguinte, que eu tenho os intervalos consonantes e dissonantes, tá certo? Igual, normal, só que os intervalos consonantes harmonicamente se dividem ainda em consonâncias perfeitas, tá certo? Que seriam o uníssono, a quinta e a oitava. Então, o uníssono, a quinta e a oitava são consonâncias perfeitas, tá certo? Harmonicamente. E também existem as consonâncias imperfeitas, tá certo? Que são as terças, as sextas e a décima, certo? E por que eu considero aqui a décima, né? Porque, harmonicamente, o limite entre uma voz e a outra voz, a distância, harmonicamente, é de uma décima, certo? Então, você pode ir até uma décima de distância entre duas vozes. Então, harmonicamente, você tem esse intervalo de décima, tá? E ele é consonante imperfeito. E os intervalos dissonantes, harmonicamente falando, segundas, quartas, sétimas e nonas, tá certo? Então, atenção aqui pro intervalo de quarta, porque no período tonal e nos acordes, ou talvez num curso de harmonia que você esteja fazendo, você, obviamente, ou mesmo na teoria, você aprendeu que a quarta é uma consonância, né? Quarta, justa, é uma consonância e até é consonância melodicamente, certo? Mas, harmonicamente, no período modal, a quarta era uma dissonância, tá certo? Considerada dissonância. Então, quando toda vez harmonicamente você vê um intervalo de quarta, você tem que considerá-la como intervalo dissonante e tratá-la como dissonante, tá bom? Muito bem. Então, para além dos intervalos, a gente vai considerar também o seguinte, que dentro de uma melodia, dentro de uma única melodia, de uma única voz, tá? A nota mais grave até a nota mais aguda, que é chamado de âmbito da melodia, ou seja, a nota mais grave da melodia até a nota mais aguda dessa melodia, tá certo? Chamada de âmbito. Esse âmbito é de uma oitava, tá certo? No máximo, uma oitava. Então, quando você for escrever uma melodia, vamos dizer, começou na nota fá, então desceu um pouquinho, né? Depois subiu mais um pouquinho, etc. E vamos dizer, desceu até o mi, certo? Depois sobe, sobe, só pode subir até o mi de novo, tá? Se porventura, ao longo aí, você descer mais um pouquinho, descer até o ré, então agora só pode subir novamente até o ré, tá certo? Então, é o âmbito da melodia até uma oitava, tá certo? Bom, a distância entre as vozes, que a gente já falou, né? Então, da nota de uma voz mais grave até a outra voz, tá certo? Mais aguda, obviamente. Você tem, no máximo, intervalo harmônico de décima, tá certo? De uma décima. Bom, para além disso, a gente também considera o seguinte, que na construção melódica, certo? Você deve dar prioridade para os graus conjuntos, tá? Então, eu vou construir uma melodia. Então, essa melodia deve ter o máximo de grau conjunto possível, tá? Eu vou realizar salto? Vou. E é até necessário. Por quê? Porque o salto, ele vai dar ali uma dinâmica melhor para a minha melodia. Por exemplo, eu posso fazer, começando novamente em fá, que é o exemplo que eu dei, né? Vamos dizer, fá, sol, lá, estou subindo grau conjunto. Fá, sol, lá, sol, né? Quer dizer, para eu não ficar fá, sol, lá, fá, né? Fá, sol, lá, sol, fá, sol, lá, si, lá, si, lá, né? Para eu não ficar repetindo ali tudo só para o grau conjunto, em algum momento eu vou realizar algum salto, tá? Mas quando eu olhar toda a melodia como um todo, né? A melodia como um todo, eu vou perceber o seguinte. Eu tenho muito mais salto do que... Aliás, desculpa. Muito mais graus conjuntos do que saltos, tá? Eu posso até contar, né? Eu vou encontrar, por exemplo, dois saltos, sete graus conjuntos, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre será mais graus conjuntos, tá bom? E os saltos? Bom, os saltos podem acontecer melodicamente, mas também existem regras para os saltos. Então, assim, salto até uma terça, né? Terça menor, terça maior, não tem uma regra específica para esse salto, tá? Se for um só, né? Se for só um salto. Então, por exemplo, eu falo Fá, Sol, Lá, Fá, certo? Pronto. Lá, Fá, salto de terça. Então, até aí, tudo bem. Posso seguir aí de qualquer forma, da forma como achar melhor. Porque o salto em si, nesse caso, é um salto curto. Não tem problema. Mas, se for um salto de uma quarta, certo? A gente viu que saltos melódicos aqui, ó, quarta é consonante. Então, imagina, quarta justa, saltei, certo? Quarta justa. Então, este salto deveria ter sido preparado antes. Deixa eu botar a palavra compensado, mas, na verdade, é preparado, tá certo? Então, eu tenho que preparar o salto antes, tá? E depois resolver o salto. Aliás, de quartas, um dos dois. Ou eu posso preparar e resolver, ou posso preparar ou resolver, tá certo? Então, eu posso fazer um dos dois procedimentos, ou os dois. E o que seria preparar o salto e resolver o salto? Seria realizar um grau conjunto em movimento contrário antes do salto ou depois do salto. Antes do salto, eu estou preparando o salto. Depois do salto, eu estou resolvendo o salto ou compensando o salto, tá certo? Então, imaginemos lá aquele mesmo exemplo do Fá, tá certo? Imagina que eu salto Fá, Dó, né? Fá, Dó, salto de quarta descendente. Antes deste Fá, eu deveria ter uma nota Mi, certo? Porque eu faria Mi, Fá, ascendente, e esse Fá saltaria para Dó, tá certo? Ou Fá, Dó e o Dó ir para o Ré, tá certo? Ou seja, eu compensar o salto depois, resolver o salto por grau conjunto ascendente, já que o salto é descendente, tá? Ou ainda, neste caso, eu poderia preparar ou resolver, ou, no caso da quarta, preparar e resolver, tá certo? Então, eu poderia fazer Mi, Fá, Dó, Ré. Eu vou apresentar esses exemplos daqui a pouco, tá certo? Agora, se o salto for muito grande, né? Maior do que uma quarta, e quais são os saltos que podem ser realizados, né? Maiores do que uma quarta, tá? São os saltos como o que está aqui, né? Consonantes, desculpa, é aqui. Consonantes, então, quinta, sexta e oitava, tá? São os saltos consonantes. Ele só vai até a oitava, então, o salto pode ser de quarta, e aí eu faço o que está aqui, né? Preparo ou resolvo, tá certo? Ou, se for a partir de quinta, a partir de quinta, né? Ou seja, maior do que uma quarta, Então, os saltos poderão ser quinta, sexta e oitava, certo? Salto de quinta, salto de sexta, salto de oitava. Agora, atenção aos saltos de sexta, tá certo? Atenção aos saltos de sexta, tá? Os saltos de sexta, certo? Podem ser realizados, agora, o salto de sexta menor descendente não deverá ser utilizado, certo? Salto de sexta menor descendente. Sexta menor descendente não deve ser utilizado, tá certo? Eu posso utilizar a sexta menor ascendente e as sextas maiores, mas a sexta menor descendente eu não vou utilizar, tá bom? Seguindo. Bom, eu posso realizar um único salto, fazer essa compensação e tal. Mas, eu também posso fazer saltos seguidos, certo? Saltos seguidos. Agora, até dois saltos seguidos, tá? Não posso fazer três saltos seguidos. Eu posso fazer até dois saltos seguidos, tá bom? E aí, assim, se eu for fazer dois saltos seguidos, tem uma regra para isso também. Como é que é? É assim. Por exemplo, o salto de quarta seguido de um salto de terça, certo? Ascendentemente. Então, ó, tô com a melodia ascendente, né? Tô com a melodia subindo lá. E aí, eu posso fazer um salto de quarta e depois um salto de terça. Agora, percebe? Como depois dessa quarta eu não estou compensando o salto aqui, ó, porque eu tô fazendo outro salto ascendente, né? Então, isso quer dizer que antes dessa quarta eu tinha que ter feito a preparação do salto, né? Então, por exemplo, aqui é um Ré, Sol, Si, né? Beleza? Antes desse Ré, eu deveria ter um Mi. Então, Mi, Ré, Desci, né? Preparei um salto ascendente. Então, ó, Desci, grau conjunto, Mi, Ré e preparei o salto ascendente, tá certo? Ré, Sol, tá bom? E depois do salto, do último salto aqui, o movimento como um todo deve, então, ser compensado, tá? Outro grau conjunto. Ou seja, cheguei lá no Si, né? Fiz quarta, depois de terça, cheguei no Si, aí eu desço agora o grau conjunto Si, Lá, tá bom? Então, eu viria lá do Mi, ó. Mi, né? Mi, Desci pro Ré grau conjunto. Aí, Ré saltei pra Sol, uma quarta. Sol saltei pra Si, uma terça. Aí, beleza. Si, tenho que descer agora pra Ré grau conjunto. Ou pra Lá grau conjunto, tá certo? Beleza? Mas é possível, tá certo? Isso é possível. Quarta e terça ascendente. Movimento ascendente, quarta e terça. Mas também é possível duas terças. Ascendentemente ou descendentemente, tá? Duas terças. Tanto ascendente como descendente. Duas terças é possível. Até dois intervalos. Então, duas terças. Eu não posso colocar um terceiro salto, tá certo? De terça, o que seja. Eu não posso pôr um terceiro salto. E também é indicado que, mesmo dois saltos de terças, tá? Não vai tanto assim, né? Dois saltos de terça. O movimento, né? Deve ser preparado e deve ser compensado ao final. Tá certo? Neste caso aqui, ó. Fá, Lá, Dó. Certo? Fá, Lá, Dó. Então, esse Fá... Como eu vou agora pra cima, né? Fá, Lá, Dó. Vou saltar duas vezes pra cima. Então, esse Fá aí, antes dele deveria vir a nota Sol, né? Sol, Fá, né? Sol descendo Fá. E agora, salto, salto. Cheguei no Dó. E agora, também desço pra o Si. Tá certo? Todas essas regras, gente, elas são feitas pra gerar equilíbrio. Tá bom? Elas são feitas pra gerar equilíbrio. Porque, veja bem. O movimento é do Fá até o Dó. Quer dizer, é uma quinta. O movimento Fá até o Dó. Mas, se eu olhar a nota anterior e se eu olhar a nota posterior, tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, na verdade, saindo o Sol, Fá, né? Sol, desci pro Fá, saltei até o Dó e o Dó desceu pra Lá. Então, na verdade, o movimento das cinco notas saiu do Sol e chegou no Lá. Então, tá ali, bem próximo, né? Então, eu saí mais ou menos aqui, assim. Aí, desci, subi e depois desci de novo. Alcancei o Lá, tá certo? Saí do Sol e alcancei o Lá. Então, isso a gente vai ver na prática daqui a pouco, tá? Bom, outra forma que é possível. Descendentemente, tá? Descendentemente. Ao invés de quarta, terça, como é o caso ascendente. Descendente, terça, quarto. Tá certo? Descendente, terça, quarto. De modo que, se eu olhar os intervalos de quarta e terça, né? Os saltos conjugados, quarta e terça. Eu tenho, ascendentemente, eu tenho o primeiro de quarto. Certo? Então, quarta e depois de terça. Ascendentemente, o primeiro salto de quarta. Descendentemente, o segundo salto é o de quarta. Tá certo? O primeiro é de terça, depois o de quarto. E se eu pegar o de quarta e terça, né? Qual é a ordem desses intervalos? Quarta e terça. É a primeira quarta ou a primeira terça? Então, se for ascendente, é a primeira quarta. Se for descendente, é a primeira a terça. Tá certo? Salto de terça. E aí, eu já expliquei, já falei que dois saltos de terça podem ser tanto ascendente quanto descendente. Beleza? Por exemplo, aqui, a gente vê um erro. Por quê? Porque eu tenho um salto de terça, mi para sol, depois outro salto de terça, sol para si. Até aí, tudo bem. Mas aí, veio outro salto de terça do si para o ré. E aí, realmente, aqui não dá certo. Tá bom? Bom, outras regras, por exemplo, é a questão do cromatismo. No nosso contraponto modal, tá certo? Vai ser possível utilizar algumas notas cromáticas. Algumas notas cromáticas, que a gente vai explicar depois. Mas não será possível muitos cromatismos, tá certo? Principalmente quando esse cromatismo repete notas. Por exemplo, dó, dó sustenido, ré. Isso realmente não será possível. Por exemplo, sol, sol, bemol, fá. Isso também não será possível. Tá bom? Os cromatismos que serão possíveis, as notas cromáticas que serão possíveis, diz respeito, em específico, à criação ou da sensível, tá? Ou a criação, aliás, ou a tentativa de diminuir os efeitos do trítono. Que depois a gente vai explicar com mais calma, tá bom? Bom, e por fim, nessa parte teórica inicial, antes da gente ir para a prática, tá? A gente tem a questão do movimento melódico. O que é um movimento melódico? Para a gente entender, tá? Movimento melódico é quando a voz caminha para uma mesma direção. Então, enquanto ela está naquela mesma direção, tá certo? Ascendente ou descendente. Enquanto ela está naquela mesma direção, a gente chama esse trecho de música de um movimento melódico. Imagina, eu saí da nota Ré, então eu fiz Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, do Ré até o Lá foi um movimento melódico. Imagina, depois do Lá eu posso descer para o Sol. Só um exemplo, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, por exemplo. Tá certo? Então, veja. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, um movimento melódico. Depois que eu cheguei nesse Lá, que eu desci para o Sol novamente, aí eu quebrei o movimento melódico. Eu estava no movimento melódico ascendente, agora eu fiz um pouquinho da ascendente, depois eu fiz outra coisa ascendente e assim por diante. Então, toda vez que a voz mudar de direção, mudei de movimento melódico, tá certo? E isso não importa se é grau conjunto ou se é salto, tá? Então, os exemplos de salto aqui, por exemplo, quarta, terça, é o movimento melódico, certo? Como antes eu tinha que ter compensado o movimento contrário, né? Então, eu tenho o movimento contrário antes, dois saltos no movimento melódico e depois outro movimento contrário. Então, esses movimentos contrários não estão dentro do mesmo movimento melódico, tá certo? Porque, obviamente, mudou a direção, tá? Então, mudou a direção, mudou o movimento melódico. Isso é importante. Por quê? Porque, via de regra, todo o movimento melódico, todo o movimento melódico, tá? As notas de extremidades, tá bom? As notas de extremidades é indicado que sejam consonâncias. E aí, não precisa ser consonância perfeita, pode ser imperfeita também, tá? Consonâncias, consonância perfeita ou imperfeita, não poderão ser dissonâncias. Então, por exemplo, se eu fizer algo do gênero, sei lá, Fá, Sol, Lá, Si, Lá. Então, o que é que acontece? Se eu comecei da nota Sol, Sol, Fá, né? Sol, Fá, Desi, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Lá. Deste Fá até o Si, tá? Eu tenho o trítono. Então, eu tenho um movimento melódico, subido o Fá até o Si, mas aí eu tenho o trítono, e aí, nesse movimento melódico, não estaria correto, porque os extremos, as duas notas de extremos desse movimento melódico, tornam-se uma dissonância, tá bom? Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui em relação às regras. A gente volta daqui a pouco para a prática, tá certo? Não ligue um pouquinho, que eu vou, na verdade, vou continuar isso aqui, tá certo? E você vai acompanhar o próximo vídeo, tá bom? Claro, eu não falei no início do vídeo, mas vou falar agora, tá certo? Então, vai servir agora para o próximo vídeo também, né? Então, gente, se inscreva no canal, tá certo? Ajude a gente a fazer novos vídeos, tá bom? Dá um like aí se gostou, não custa nada, tá certo? Dá um like aí. Se inscreve, tá certo? Compartilha com seus colegas, fala aí para quem, para a tua turma, se você está estudando harmonia, ou se está estudando análise, ou se está estudando contraponto tonal, ou contraponto modal, tá certo? Fala aí para a galera da tua turma, tá? Pode falar com o teu professor também, ele entra em contato comigo, caso discorde de alguma coisa, porque realmente, contraponto, é algo que existe em vários teóricos, né? E cada teórico tem aí algumas divergências, tá? Isso também é importante que você saiba. O que eu vou explicar aqui, obviamente, tem a sua base em alguns teóricos, mas pode ser que se você estiver fazendo uma aula de contraponto modal, o teu professor peça para você fazer diferente algumas coisas, tá? Então, faça conforme ele está pedindo, porque ele também está apoiado em outros teóricos, tá? Porque o contraponto tem essa questão. Como o contraponto é o que veio desde a Idade Média, né? Idade Média, Renascimento, Final do Renascimento e tal, você tem vários compositores nesse período. Então, você acaba tendo uma outra regrinha, uma outra indicação que é um pouco distinto, tá certo? Que é um pouco diferente, tá bom? Então, é assim mesmo, o estudo de contraponto é assim mesmo, tá bom? Então, dá um like, compartilha, tá? E se inscreve no canal e vem bater um papo comigo, tá? Se tiver dúvida, vem bater um papo comigo, que a gente pode te ajudar também a tirar essas dúvidas, a fazer melhor os exercícios, a compor melhor, tá bom? Então, até o próximo vídeo e eu continuo aqui com a parte prática, tá bom? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend